A bola nem havia começado a rolar e alguns torcedores do Goiás bem que tentaram criar uma confusão no Serra. Mas a polícia logo chegou e fez todo mundo voltar para seu devido lugar. Dentro de campo, as duas equipes pouco criaram no primeiro tempo. Nas duas melhores chances, enquanto o goleiro Gideon brilhava de um lado, Arley brilhava de outro. No segundo tempo, o atacante Yarley, que completava 100 jogos pelo Goiás, bem que poderia ter marcado o primeiro gol para terminar como herói. Só que depois que ele perdeu essa boa chance de dentro da área, o Náutico encaixou um contra-ataque e abriu o placar com o esperto camisa 9, Chiesa 1x0. Desastre pouco era bobagem. Aos 22 da etapa final, Eduardo Ramos dá uma aula de raça e técnica para fazer 2x0 o Náutico. No apagar das luzes, Yarley usou a cabeça para fazer o gol de honra esmeraldino. Mas aí já era tarde. Infelizmente não conseguimos, erramos. Isso aí, infelizmente, atrapalha um pouco a curto prazo esse objetivo, mas a vida continua. Nós temos que pensar para frente, temos que pensar no próximo adversário para buscar e pontuar. Com a vitória, o Náutico segue mais do que nunca dentro do G4. Já o Goiás, com a derrota, vai cada vez mais se distanciando do grupo dos quatro melhores que sobem para a primeira divisão. O resultado ruim do esmeraldino fez com que fora do estádio, uma confusão fosse criada. A polícia usou da força para tentar conter os mais exaltados. Tiros foram ouvidos e, mais uma vez, parte da torcida goiana dá ótimo exemplo do que não fazer em estádio de futebol.